Já ouviu falar de cripto jacking? Cripto jacking é um outro tipo de ameaça que está atormentando algumas empresas e ela parece relativamente inofensiva, mas ela pode trazer muita dor de cabeça. O cripto jacking, a pessoa mal intencionada, ela colocou um software nos computadores da sua empresa, nos seus servidores, ou nas estações de trabalho, ou no computador do que o pessoal está usando no home office, e ele está roubando capacidade computacional daqueles computadores para poder minerar bitcoin. Então, parece que é inofensivo porque ele não está causando um mal necessariamente para a máquina. Ele não está roubando dados, ele não está roubando a senha. Só que tem um software, tem um malware instalado naquela máquina. O software é um malicious software, um software malicioso que ele está usando. Então, esse hacker cria uma fazenda de máquinas zumbis para minerar bitcoin para ele. Qual é o problema? A sua empresa pode passar por compliance, pode passar por alguma validação de auditoria de algum órgão, ou se acontecer um vazamento e fizerem uma avaliação, entenderem que você tem esse tipo de vulnerabilidade dentro da sua empresa, você pode também sofrer alguma sanção. Um outro grande problema é o seguinte, se a pessoa mal intencionada conseguiu colocar lá esse minerador de bitcoin na sua máquina, no seu servidor, na rede da sua empresa, o que mais ela pode fazer? Será que amanhã ela não pode mudar o interesse dela e colocar um ransomware que vai criptografar os dados? Ou, do mesmo jeito que ela conseguiu explorar uma vulnerabilidade e colocar esse cryptojacking ali, uma outra pessoa mal intencionada não pode explorar a mesma vulnerabilidade, mas fazer alguma coisa pior? Então, é o tipo de ameaça que a gente tem que entender também que ela existe, a gente tem que conseguir identificar se ela está no nosso ambiente. Pode ser que tenha hoje na rede da empresa e a gente não sabe. Então, a gente tem que conseguir identificar e a gente tem que conseguir bloquear também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto